Oi galera, eu vou dizer o seguinte, eu vou contar 9 mentiras e 1 verdade, então vamos lá ver essa merda logo, né? Tá, vamos lá, é... o primeiro fato ou mentira é que eu nunca zerei pokémon, muito difícil aquele jogo, eu odeio... Tá, o outro é que eu odeio anime, sério, velho, eu odeio anime, eu odeio tá pedido, tudo é um bosta, todos são uns bosta, esses animis são um bosta, cara, na real eu não tenho 10 anos, como vocês podem pensar, na real eu tenho 25 anos, eu só edito minha voz pra ficar mais white, assim, né, velho? Bem, eu comprei meu Switch no dia do lançamento, e aquele vídeo que eu fiz que era Nintendo Switch novo, na real, era só pro live que eu comprei no dia do lançamento, velho, uma vez eu cheguei no meu amigo, eu li um chute nele, velho, e daí tipo, um milhão de dentro deles caiu no chão, assim, foi engraçado... Cara, a outra é que antes de eu criar esse canal, eu tinha vários canais antes, eu fazia conteúdo de Minecraft, só que eles não cresceram nenhuma vez, então eu apaguei todos e... A outra é que eu sou muito raiz, e eu acompanhava a bolacha na época do Minecraft, sim, eu comei a bolacha na época do Minecraft, e eu ouvi, eu uso o hack quando eu era novo... A outra é que eu criei o servidor no Discord antes de eu ter criado esse canal... O outro é que eu tenho um Twitter, e não, ele não vai estar na descrição, vocês vão ter que achar... E por fim, o primeiro vídeo desse canal não foi o vídeo do Wii, na real foi um vídeo chamado Primeiro Vídeo do Canal, só que ele foi apagado... Tinto que os próximos vídeos tem que achar isso... A verdade é uma 두� NICK 탭бt, eu vou apertar os vídeos das connections.. Engala, lá mas nunca eles já chegam com alguém prarea e eu só acompanhava os vídeos das Siguições de